Tava no baile com a novinha saliente Muito safada tava assarrando no pau Levei pro peco e o clima ficou quente Achei que a noite ia ser fenomenal Mas de repente escutei bombas e gritou Mó correria fez a gata se assustar E já prenderam a minha moto esses malditos Agora até minha foda eles quer atrasar Ah, mais que azar Ah, mais que azar Ah, mais que azar Os policiai brotou na hora que eu ia transar Ah, mais que azar Ah, mais que azar Ah, mais que azar Os policiai encostou na hora que ela ia mamar Os policiai encostou na hora que ela ia sentar Os policiai brotou na hora que eu ia transar DJ Peter 2K30 Se liga só o que aconteceu no Manifunk Tava no baile com a novinha saliente Muito safada tava assarrando no pau Levei pro peco e o clima ficou quente Achei que a noite ia ser fenomenal Mas de repente escutei bombas e gritou Mó correria fez a gata se assustar E já prenderam a minha moto esses malditos Agora até minha foda eles quer atrasar Ah, mais que azar Mó azar do caralho Ah, mais que azar Os policiai brotou na hora que eu ia transar Ah, mais que azar Ah, mais que azar Os policiai encostou na hora que ela ia mamar Os policiai encostou na hora que ela ia sentar Os policiai brotou na hora que eu ia transar